Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olimpo, o maior evento de fisiculturismo do mundo Só pra avisar vocês, Black Friday FTW, não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino De ter nossa coqueteleira também, de ter dose, entra no site, aproveita a loucura Nosso site tá em total Black Friday, acompanha, Fideriza, tamo junto é nós, não perca isso, não perca Começou 2024 e você ainda não fala inglês? Por favor, né gente? Utilizando o cupom REDCAST, você tem 10% de desconto na plataforma Popcorn English Online O link tá aqui na descrição e você não vai ter inglês com verbo to be ou inglês com gramática, não São 18 cursos totalmente interativos, onde você vai melhorar o seu inglês desde o básico até o avançado Se você já fala inglês, a plataforma é feita pra você Se você não fala nada de inglês, a plataforma também é feita para você Você só não muda de vida se não quiser O link está aqui na descrição, vejo todos vocês lá na Popcorn Tá pampa Eu tô me sentindo já E cara, sabe o que é pior? Eu falo zoando Eu fiz dois dias de academia e eu chego assim Mas o homem é assim O homem faz dois dias de academia e ele já se acha pica Já quer usar regata, já quer... Não, mano Mano, você pega o gordão, ele faz dois dias de academia, ele perde 2kg Ele mete uma regata, vai pra balada e a autoconfiança dele é tão grande que ele pega a mulher, velho Por causa da impressão que ele tem Agora a mulher tem que... Precisamos falar do gordinho bombadinho Agora a mulher com 2kg a mais, ela emagrece 10kg e ela vai pra balada com uma roupa larga que ela não tem confiança no próprio corpo É isso que é bom O peso da beleza pra mulher é maior mesmo Tem essa brisa É que assim, mano... A mulher se cobra mais É que o... Mano, é que nós... É que eu falei, é que a gente já é forjado, a gente não tem autoestima, tá ligado? Homem não tem autoestima Homem é rejeitado desde criança A gente tem que fazer piada com o bagulho A gente faz piada A gente não liga É por isso que o humor feminino também... O stand-up é o que? O autodepreciativo A mulher não consegue falar assim Ah, eu sou feio, eu sou gorda Ela não consegue É meio difícil Meu cabelo sarará Não, ela não consegue fazer piada dela Ela começa a querer fazer piada de homem Aí não tem graça O homem não, o homem chega e fala A mulher fala assim Ai, sai com o homem e o pinto dele é pequeno Aí o homem fala assim Não, mano, beleza, meu, o Paulo é pequeno E todo mundo ri, por quê? Porque ele tá se autodepreciando Sim É isso mesmo Mano, o pessoal tava falando aqui antes do... Você conhece o padre Júlio Lancelotti? Oh, parou, mano Eu mamãe e falei que tava com treta com esse cara aí Oi? Mamãe e falei que tava com treta com esse cara Ah, esse é um problema Tá o maior rolo Você tá na justiça Tá o maior rolo Quem é que vai ganhar essa treta aí? Cara, o maluco é blindado Mas o cara comprou uma briga que não pode ganhar Não vai dar nada Não vai dar em nada? Claro que não Irmão, o bagulho é blindado por tudo quanto é... Os alto escalão do Brasil tá blindado o cara Entendi Supremo blindou o cara Já comprou a treta do cara Você acha que algum perito vai chegar e falar assim Não, é... É o pau mole dele mesmo no vídeo Não vai Não vai, mano Você não viu o vídeo? Não Pô, tem um vídeo dele batendo penta com o pau molinho Ele não Supostamente ele Falaram que é ele Os caras lançaram o vídeo aí na internet Eu pensava que era treta política Porque... Não, tá É polícia Não sei o que E mamãe falei Mas que, mano Não vai dar em nada Você vai ter que pesquisar nessa porra agora? Essa merda Eu não tô sabendo disso aí não, pô Mano, isso aí não vai dar em nada, mano É, mas foi o Arthur que comprou briga, né? Com isso daí Ele falou aqui Foi ele Ele veio aqui e falou dessa treta Eu já dei entrevista com o Arthur já Nem sabia quem que era esse maluco O que ele falou aqui? Já, há muito tempo atrás O Arthur é o cara que vai pegar o tipo de carro Pra conquistar a mulher Ele tinha um up quando eu conheci ele Ele tinha um up? Quando ele veio aqui e tava com a Saveiro Ele tava com a... Vendeu Vendeu Saveiro Saveiro Ou era Montana Era Saveiro É a última vez que ele veio aqui Mas ele vendeu e pegou outro A gente tá com um compas agora Já tá É Tá querendo ter família Tá querendo ter família Ganhou um carinho público Ganhou um salarinho dele um tempo, né? Perdeu de bobeira, mano Assim Eu não caçava Eu votava, não Ah, cara Na moral, mano Um áudio de Whatsapp Você tinha um cargo público, tá ligado? Num país, tá ligado? Que se tipo Metade tem processo por roubo Você quer Você fala Não Você não vai poder Porque você falou De mulher Eles são brasileiras, velho Eles são brasileiras e outra Viu uma parte de mulher gostosa e comentou Pior que nem foi a ucraniana que ele falou também Isso foi em outro lugar Ele não foi nem a ucraniana Ele inventou a parada Ele nem na ucraniana Ele chegou lá A república tcheca, porra Porra, mano Porra, cabina gostosa, tá ligado? Tipo, mano Caçaram ele É foda, mano Foi vacilo? Foi A gente homem, a gente é muito mal pras pessoas Não, mano Não, que se acha do MBL como um todo Cara, eu já fui muito amigo dos caras Tenho amigo ainda Os caras acham que eu sou, tá ligado? Os caras me xingam É impressionante Que petista me chama de Bolsonarista Bolsonarista me chama de De MBL Tipo, eu não sou nada, tá ligado? Você é amigo dos caras É, o MBL tem uns caras que eu gosto ainda, mano Tipo, não tenho amizade com o Arthur Confesso Tive pouco contato com ele O Kim é um cara que eu gosto Assim, ainda tem amizade A gente ainda Se eu ver ele, eu cumprimento ainda De boa Aí tem aquele Guto Zacarias que eu gosto pra caralho Vem esquecendo do MBL O Rubinho também, eu troco ideia O Rubinho saiu do MBL Saiu, saiu É que os caras também virou Demandou tudo, né? Demandou Aquela outra Amanda, ela não sei o que também Eu sigo ela, ela me segue Comendo esse bagulho Tipo, não tenho nada contra os caras Assim Tipo, acho que o Arthur que eu não troco ideia E o outro lá, o meio calvo lá Cabelo meio... Parece o Renan O Renan Também O Renan Vou te contar, hein? Ele é meio... Ele é o cara difícil de ter amizade Eu achei ele estrelinha Ele foi o único que não respondeu a gente Pra vir aqui Não, né? Veio a Amanda Veio o Ricardo Veio o Arthur Três vezes já O Arthur é o Vindy E... O único que não respondeu Então, que eu não troco ideia Com o Arthur e com ele Assim, o resto eu troco ideia de boa Ah, mas o cara traiu o Bolsonaro Pô no cu do Bolsonaro Não traiu eu, tá ligado? Boa Não sou fã dos caras Não apoio as pautas dos caras Mas, tá ligado? Tipo, não... Precisa de tanta treta também, não, né? Não ganho nada odiando ninguém Tá ligado? Tipo, tem bastante gente pra odiar no mundo Deixa os caras Não vai pra frente, né? Vai pra frente, tipo... É, concordo Não gosto também desse negócio não Os caras também é... Nem pra idolatrar, nem pra odiar, né? Nem idolatra, nem odeia, né? É, tem... As pessoas tem que aprender a ser neutras nas coisas também, né, mano? Tipo, a capa... Se eu não gosto dela, beleza Mas ela te fez um... Não, então... Deixa lá Ah, se a pessoa for, tipo, sei lá Tá ligado? Um pedófilo Um assassino Um cara que, tipo, é repugnante Aí você tem o direito de não... Agora, porra, mano Treta política Olha a pena, não Fica ardido por bobagem É isso Não, então... Não, não... Obrigado.